Abra a sua Bíblia no livro de 2º Reis, perdão, 1º Reis, capítulo 19, Reis, eu estava numa incógnita, chega um momento na vida da gente que a dificuldade não é de pregar, saber o que Deus quer que a gente pregue, né pastor? A gente fica, meu Deus, e agora? E eu vim de casa com o desejo de pregar sobre o caminho de Imaús, 1º Reis, capítulo 19, 1º Reis, capítulo 19, eu vim de casa com o desejo muito forte de pregar sobre o caminho de Imaús, quando você procura a Reis, capítulo 19, Lucas capítulo 24, vai dizer que 2 discípulos, quantos discípulos? Muita gente, com poucas vozes, quantos discípulos? 2 discípulos, em que a Bíblia disse que eles eram para aguardar em Jerusalém, eles simplesmente vão para Imaús, Imaús significa rios quentes, águas quentes, e aí, por causa de um problema, por causa da dificuldade, discípulo de Jesus pensa em largar tudo, e ir para onde? Para Imaús. Se tem uma coisa que a gente gosta muito, quando está terça, tomar banho o quê? Gelado ou quente? Banho o quente não dá aquela relaxada, gostosa? Então, discípulos que andavam com Jesus, que passavam por dificuldade com Jesus, que ouviram Ele dizer que no mundo tereis aflições, quando a coisa apertou, largaram tudo e foram para Imaús, caminharam 11 quilômetros, segundo o nosso presbítero Romualdo, falei que ele ia sair no DVD, 11 quilômetros, é do Marco Zero, ali no Hotel Champ e da Dutra, até o Carrefour, pense, eles andaram do Hotel Champ até o Carrefour, aproximadamente 6 horas, num caminho oposto àquilo que Deus tinha, às vezes, por causa daquilo que você está vivendo, você está caminhando oposto àquilo que Deus tem para você, coloca o bom logo no seu irmão, diga assim, não importa o que aconteça, não vai para Imaús não, só volta para Jerusalém, sabe, era isso que eu ia pregar, mas aí de repente veio um primho do céu, eu falei, meu Deus, eu já entendi, Elias é o profeta que começa sem genealogia, a história de Elias começa em 1º reis, capítulo 17, permanência com ela em capítulo 19, Elias começa no ministério dele com a palavra negativa, sobre a minha palavra, não haverá chuva, sobre Israel, ele já começa dizendo o seguinte, meu irmão, eu vim para confrontar, certa vez, conversando com um amigo meu, muito meu amigo, o pastor Batista, que fizemos teologia juntos, ele disse uma frase que dói, mas é boa de ouvir, ele disse, Sérgio, sem confronto não há mudança, diga para o teu irmão só, sem confronto, não há mudança, crente que quer melzinho para mudar caráter, não vai chegar a lugar nenhum, meu irmão, porque você só é quem você é, porque pai e mamãe te confrontaram, foi ou não foi? Tinha lugar que você queria, então você não vai, mas eu vou, não vai, mas tu não vai, tu não foi, e já imaginou se você tivesse feito tudo aquilo que você queria, onde é que tu estava hoje? No mínimo morto, pelo menos eu assim estaria, então sem confronto não há mudança, mas muitas vezes ser confrontado só é bom para quem quer mudar, quem não quer mudar não quer ser confrontado, quem quer mudar, quem não quer mudar quer seu ego amassageado, tipo assim, nossa como Deus te usa irmão, aleluia, aí você ó, ah, jovalhosa, nossa irmã, quando a irmã vai no culto, não é Deus, brada de uma forma, louvado seja eu, glorificado seja o meu nome, porque de mim, para mim, são todas as coisas, só pensa, não pode falar essas coisas, porque a pior soberba não é externa, é interna, porque quando a soberba é externa, alguém vê, te dá uma trava, oh, está ficando soberba, mas ruim quando a gente é soberba, oh, ninguém sabe, você prega, as pessoas falam, que palavra, não, a honra é dele, a glória é dele, seus lábios me louvam, não é o seu coração? Elias começa de uma forma negativa, já confrontando aquele povo, por quê? Porque o povo dizia que era de Deus, mas não era de Deus, tanto que lá no monte, junto com a Cabe, ele pergunta assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias está perguntando o seguinte, meu irmão, ou tu é crente, ou tu não é crente, ou você vem para o culto, adora aqui dentro e lá fora você é a mesma coisa, ou para de ser mascarado, adora aqui na escola, dobra a saia, sobe lá em cima, aqui adora, poderoso Deus, mas um namoro só, então, ele está gravando, Deus abençoe você da internet também, Elias fala o seguinte, meu irmão, o evangelho é transformação, evangelho é metanoia, o que é metanoia no grego? Mudança de mente, diga assim, evangelho, diga metanoia, mudança de mente, meu irmão, quem não quer mudar a mente, não pode ser crente, não pode, Romanos 8 vai dizer, roga-vos pois que apresenteis os vossos corpos, em sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai, não, 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 não é transformai-vos, é transformai-us, a mudança não acontece no mundo, a mudança tem que acontecer na gente, mas muitas vezes é mais fácil apontar o erro do outro, é ou não é? é muito mais fácil apontar quando o irmão está errando, ao invés de nós reconhecermos quando nós estamos errados, e eles vêm confrontando todo mundo, até que chega uma mulher chamada Jezabel, a Bíblia faz menção de duas Jezabel, por muito tempo a igreja evangélica tem dado muita ênfase a Jezabel de Apocalipse, falando da pintura, falando do cabelo, isso é espírito de Jezabel, olha, mas a pior Jezabel não é de Apocalipse, a pior Jezabel é de 1º reis capítulo 19, é a manipuladora, é aquela que em casa quer mandar mais do que o marido, a Cabe era o rei de Israel, mas quem mandava era Jezabel, a Cabe era o homem que sentava no trono, mas quem manipulava era Jezabel, lembra da vinha de Nabote, que um dia a Cabe teve desejo de comprar? Havia uma vinha do lado assim da casa, do lado do palácio, e a Cabe procura Nabote e pergunta assim, poxa, eu queria comprar sua vinha, olha que interessante, você me vende a sua vinha? Eu pago o preço que você quiser, ou te dou uma melhor, pense comigo, se eu tenho uma vinha melhor do que a sua, para que eu quero ter a tua? Pensa, se eu posso comprar um campo melhor do que o teu, para que eu quero o teu? Porque a Cabe é assim, não é que ele queira ter, ele quer ter aquilo que é... Com tanto homem dentro do sopa, com tanta coisa, sabe? E aí, Nabote diz o seguinte, ei, isso é herança, herança eu não posso dar, não posso vender, a Cabe vai para casa triste, bicudo, chego em casa chateadinho, e a Jeza pergunta para ele assim, cara, é essa aí a Cabe? Não, eu tentei comprar vinha de Nabote, ele não me vendeu. Deixa que eu resolvo, porque mulher Jezabel é assim, ela passa por cima de autoridade, ela é barraqueira, tudo ela... Tem Jezabel, renda aí, Deus está te pegando, né? E não importa a situação, meu irmão, eu resolvo, sou crente, mas não estou morta. Claro que aqui não tem essas coisas, você está rindo porque... Eu sou crente, sou mulher de oração, mas se pisar no meu carro, eu desço da cruz e pego os bons ladrões para me ajudar, porque comigo... Pergunta para essa mãe que está do teu lado assim, está pregando sobre você mesmo a impressão? É... Essa é Jezabel. Mas a tônica não é essa, fique tranquilo, estou chegando em 1º reis 19, é só a introdução. Eles então começam a pregar o evangelho e promovem um confronto, qual? O verdadeiro Deus vai responder com fogo, vai responder com? Mas Elias é inteligente, ele não pede fogo de baixo para cima, pede fogo do alto para baixo. Por quê? Existe uma coisa para que haja fogo, para que você tenha uma chama ou um fogo, são necessários três elementos, combustível, comburente e ponto de ignição. Combustível é aquilo que queima, comburente é aquilo que alimenta e ponto de ignição é a centelha. Mas muitas vezes, assistindo o Jornal Nacional, você já deve ter visto isso, uma coisa chamada combustão espontânea, são aquelas florestas que pegam fogo sozinha, porque, veja bem, já tem o que queimar, que é o mato, já tem o comburente, que é o ar, alimentando fogo, acontece uma centelha, um caco de vidro assim, coincidência do raio solar, acende uma chaminha, pronto, pega fogo na floresta toda. Então é muito comum, muito comum, ter fogo no deserto de forma como combustão espontânea. Então Elias fala o seguinte, o verdadeiro Deus vai responder com fogo do alto. E promove um desafio, qual? O Deus quer responder com fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Se a gente não tem ciência de quem é o nosso Deus, a gente vai servir qualquer um outro. Se a gente não tem ciência de quem é o nosso Deus, a gente vem pro culto aqui, mas as coisas não dão certo, a gente vai lá pro... Você é inteligente? Porque já que Deus está demorando, eu vou procurar o lugar que é mais rápido. Trago pessoa amada em cinco horas, no meu tempo trazer em três dias, cinco agora, trago pessoa amada em três horas. Aí eu penso comigo, se estiver no Japão, como é que vem em três horas? Não sei se vem em pensamento, assim, mas tem gente que cai, mas enfim. Começou aquela disputa louca ali e foi resolvido. Como? Deus veio e respondeu com fogo do alto, pronto. No coração de Elias estava em paz, porque Deus provou, sem precisar provar que ele era Deus, agora todos vão servir ao Deus de Israel. Nada disso. O povo viu fogo descer do céu, o povo viu Deus manifestar a glória dele, mas o povo continuava desviado. Tem gente que Deus pode mostrar que é Deus quantas vezes for. Ele pode manifestar fogo quantas vezes for, mas não adianta. Ele quer continuar desviado. Êxodo capítulo 3, lembra de Moisés? Lá na Sarça, deserto, lembra desse fogo? Esse fogo é interessante. Moisés, a vida de Moisés é dividida em três fases. De 0 a 40, ele é príncipe no Egito, tirando onda, playboyzinha. Mata um egípcio, ele até foi convocado para livrar o hebreu da mão do egípcio, mas não era um hebreu da mão de um egípcio, eram os hebreus da mão de todos os egípcios. Mas a precipitação de Moisés fez com que ele matasse um egípcio para livrar um hebreu. E adivinha quem que aguentou a mancada de Moisés? Foi o egípcio? Foi quem? Como é que pode, né? Tu cuida, 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 trata, trata, trata. Na hora que a punhalada vem, quem foi que deu? Foi o egípcio? Eu! 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 recebora obrigado aí para o deserto, porque tem deserto que não é o diabo que te coloca e nem Deus que te envia. As minhas atitudes e as suas nos levam para o deserto. Lá vai Moisés para o deserto. Quarenta anos no deserto. Um belo dia, a Pancetana Zorvena, dejeto, seu sogro, sacerdote, midiante, ele vê um fogo pegando, ele vê uma sarça ardente. Você conhece essa história, não é isso? Ele vê uma sarça e fica assustado. Por que que ele ficou assustado? Pastor, ele ficou assustado que ele viu fogo no deserto. Não! Como eu acabei de dizer para você, o que mais tem é fogo no deserto. Sabe o que chamou a atenção de Moisés? É que no deserto, ele viu um fogo pegando que não apagava. Você não entendeu, não? O que vai chamar a atenção do mundo, não é você pegar fogo aqui dentro. O que vai chamar a atenção do mundo, não é a gente rodar do fogo aqui dentro. O que vai chamar a atenção é estar lá fora, num deserto, numa guerra, mas o teu fogo não apagar. Ei! Fogo que chama a atenção é o fogo que no deserto não apaga. A gente tem muito fogo aqui dentro, roda, chupe, chupe, chego no deserto. Quando Moisés viu um fogo que não apagava, eu quero esse fogo para a minha vida. Sabe quando essa igreja vai encher? Quando a sua igreja vai encher e quando a minha igreja vai encher? Quando eles lá fora vê um fogo na gente que não apaga. Porque, meu irmão, o que tem de fogo que acende no culto e apaga. Não tem nada a ver com a mensagem, mas, enfim, Elias, então, depois daquela guerra para os profetas de Baal, vence. Escute isso. Ele vence 450 profetas de Baal, 400 profetas de Assera. 450 mais 400 são quantos? Vocês são bons de inglês, hein? Parabéns. Isso aí. Ele consegue vencer 850 homens. Só que a expectativa dele era que depois dessa vitória tudo daria certo. Esse é o teu problema e esse é o meu problema. A gente quer que as coisas saiam tudo do nosso jeito. e quando as coisas fogem do teu jeito e do meu jeito, a gente se decepciona. Agora sim, Reis, capítulo 19. Foi só um pano de fundo para a gente poder entender a história desse homem. E acaba em versículo 1 do capítulo 19. Fez saber a Jezabel, lembra? Jeza, 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 Jeza. Tudo quanto Elias havia feito como totalmente mataram as profetas à espada. E então, Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias, assim, me façam os deuses o que bem quiser, se disserto amanhã. Jezabel disse quando? Eu não lhe ouvi. Jezabel disse quando? Se disserto amanhã. Estou te dando 24 horas de vida, Elias. Se disser que amanhã essas horas não puseram a tua vida como de um deles. Olhe para mim. O homem que enfrentou 850 profetas de Baal se desvia do chamado dele por causa de uma ameaça. Uma pessoa que já tinha tido tanta experiência com Deus, afinal de contas, esse homem quando chega para o céu, ele não fala assim. Havia duas formas do profeta proceder no Antigo Testamento. Vem a minha palavra do Senhor dizendo ou assim diz o Senhor. Sabe como é que Elias fala? Sobre a minha palavra não vai ter chuva em Joel. Que isso, gente? Olha o abuso. Senhor, pode? Não, não. Sobre a minha palavra em Deus do céu, eu digo amém daqui de cima. Essa é a intimidade que esse homem tinha. Quando o rio seca, ele vai para a beira do rio Querite. E aí, na beira do rio Querite, a Bíblia diz que os corvos alimentavam Elias. Olha que interessante. Corvo é ave de rapina. O que isso tem a ver? Ave de rapina só tira, só tira, só tira. Mas quando Deus manda, até quem é de tirar vai lá na tua casa para te abençoar. Não, não. Você não entendia, não. Quando Deus manda, aquele que só vai lá para pedir, que só vai lá para te abençoar, meu irmão. Então, levanta a tua mão direita para o mais alto que você puder e receba essa palavra. Não se assuste se essa semana Deus mandar um corvo para te abençoar. Você é no vento. Não vai lá de fim de... Ei, ei, vou bater na tua porta assim, ó. É quando você abrir... Ai! Um corvo! Aí você vai lembrar que quando Deus manda até que só te visita para atirar, vai bater na tua porta para atirar. A Bíblia diz que o corvo alimentava Elias na beira do rio. Só que o rio secou. O rio... Existe tempos que rio seca para profeta também, sabia? É usado por um monte de gente. A gente abençoa tanta gente, mas tem hora que o rio... É o rio seco. Deus vira para Elias e fala assim, Elias, vou te enviar um lugar para ser abençoado. Pô, valeu, né? Vamos pensar numa casa. Poxa, Deus falou que vai mandar numa casa para me abençoar. Bem, se o rio secou, ele vai me abençoar, deve mandar para a casa do governador. Não é porque afinal de contas, não é. Uma sequidão dessa, quem pode me abençoar? Não, não, não. Então, não. Deus deve mandar para a casa do maior empresário de mesquita, não é? Porque afinal de contas, Deus manda Elias para a casa da viúva. Sabe qual é a nossa crise? A gente quer dizer para Deus a forma que ele tem que nos abençoar. Ainda que a tua bênção venha na casa que você não espera, a tua bênção vai chegar. Fica imaginando na casa de Elias. Qual é a casa que eu vou? Não vai ainda que eu te mostro. Aquele montão de casas ali vai passando, vai passando, vai passando. Uma casinha, entra aí. Ué, mas é aí. Não, mas senhor, eu estou no maior vento, eu estou no deserto. Eu estou mandando, é aí. Porque não importa a humildade da casa, importa a grandiosidade do teu Deus. Ei, se ele te deu uma direção, vai que vai dar certo. Ele chega na casa da viúva, está a bichinha fazendo um último bolo. A Bíblia vai dizer que ela estava com dois cavalos, cavado para quem é do interior conhece. Dois pedaços de lenha pequena, não é isso? Elias chega para ela e fala assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um bolo. Ele disse, você me dá água. Tudo bem. Olha que interessante. São três anos sem chuva. Ele pede água, ela vai dar. Porque é fácil a gente ofertar o que está sobrando. Diga assim, é fácil ofertar o que está sobrando. quando Elias pede água, ela corre para pegar água. No meio do caminho, ela indo, ele, olha, por favor, me dá desse bolo, ela. Não é assim com a nossa fidelidade? É fácil ofertar quando está sobrando. Elias fala, faz isso mesmo, você faz um bolo. Eu não quero tudo não, só quero um pedaço. Você vai me dar um pedaço. E o que sobrar é ter para a tua família. E se você acreditar na palavra do profeta, não vai faltar azeite, não vai faltar provisão da tua casa. Aleluia para você que é crente e essa viúva era de outro país, meu irmão. Ela não era, ele atravessou para o outro país para falar que alguém que não era crente e a mulher ímpia acreditou na palavra do profeta e às vezes quem é da casa não acredita na palavra do profeta. A ímpia, eu quero, isso aí, eu quero um pedaço do teu bolo. Mas quem é tu, seu profeta? de outras terras. Se você acreditar na palavra do profeta enviado por Deus, não vai faltar. Esse é o Elias. Intimidade com Deus, né? Só que agora ele recebe uma ameaça. É como se no Facebook da época, não, no WhatsApp, pega lá o WhatsApp. Elias abre mensagens de Isabel. O que esse demônio quer comigo? Tu não fala, mas tem umas mensagens que chegam no... que é assim. Eu sei que é. O meu também é assim. Jezabel, Jezabel, fica tu sabendo 24 horas de vida que eu estou te dando. Se tu não morrer, quem morre sou eu. Para quem fechou o céu, era para fugir? Sim ou não? Para quem foi alimentado com o corvo, era para fugir? Sim ou não? Para quem liberou uma profecia de que não faltaria comida na casa de uma mulher que não tem marido, era para fugir? Sim ou não? Mas tem um momento da vida da gente que a gente está igual a Elias. A gente é homem de Deus, cheio de Deus, mas está ferido, está magoado, está chateado. Elias, o homem de muitos sinais, de muita unção e graça, desistiu do ministério. Eu não sei o que te fizeram. Nem te conheço. Nem era isso que eu ia pregar. Mas não deixa aquilo que fizeram com você travar aquilo que Deus tem para a tua vida. Está presente de vocês um especialista que vive pensando em desistir. Está filmando para o mundo todo e minha esposa está ali. Porque às vezes, pastor Carlos, para o senhor, pastor, a gente cuida, cuida, cuida. E quando vai olhar quem mais fere, é justamente quem a gente mais cuidou. E qual a alegria que dá em cuidar de alguém que nos fere? Qual a alegria que dá de voltar para um culto onde eu sei que tem gente que quer me ver pelas costas? Eu não sei se você sabe, ano passado tivemos a incidência de cinco suicídios de pastores no nosso território. Alguns lá para cima, um em Caxias, uma tentativa de um apóstolo se matar em São João de Meritir. Eu sou terceiro tesoureiro do conselho de pastores de São João. Um dia as pessoas foram fazer um culto na igreja desse apóstolo. E acabando o culto ele os levou atrás do gabinete. E lá estava uma forca atrás do gabinete do pastor. E gente, se vocês não vêm aqui eu ia me matar. Você tem noção? Aí você vai perguntar pastor, o que o diabo fez com ele? Tu acha que o diabo faz alguma coisa com o pastor para o pastor se matar? Não. O que mata pastor não é o dente do lobo, é a pata da ovelha. Você não entendeu? Eu vou tentar de novo. O que mata pastor não é o dente do lobo não. O lobo a gente deita e rola. Não é, pastorzão? O lobo é molinho, irmão. Sabe por quê? O lobo vem de lá e a gente já fica daqui. ó, ó, uma ovelha. Ô, minha filha. E por essas e outras Elias pensa em desistir. Olha o que vai acontecer. Ô, meu Deus. Versículo 3. E vendo ele, se levantou para escapar com vida e fugiu chegando a Berseba que ia ajudar e deixou ali o seu e deixou ali o seu qual o nome do moço de Elias? Você sabe, você é bom de Bíblia? Hã? E qual o nome do moço de Elias? Me ajuda, um, dois, três. Tá errado. Eliseu é o segundo moço de Elias. O primeiro moço não tem nome. Sabe por quê? Quem abandona pastor no deserto não merece ter seu nome mencionado na Bíblia. Esse moço que a Bíblia só chama de moço do profeta é aquele de eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Lembra? Lembra? Lembra dessa? Lembra dessa? Primeiro reis, capítulo 18, Elias sente que viria a chuva, chama o menino dele e fala assim, filho, corre lá e vê se vai chover. Ele corre, olha o céu e fala assim, meu senhor, o céu está azulzinho. Como diz na aeronáutica, céu de brigadeiro, não tem nem nuvem. vai chover. A Bíblia diz que ele vai sete vezes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o teu pastor te mandar sete vezes na mesma menção, você vai? Não vai nada. Vai uma. Pastor, não vi nada. Volta. Pastor, não vi nada. Duas. Está achando que eu sou empregada aqui? Está me mandando de que? Não sei. Tu acredita que ele foi? Porque a palavra servo, segundo o dicional, é dolos. E dolos é escravo por opção. Quer ser servo? Não é mais a tua vontade. É a vontade do teu senhor. Na sétima vez, ele volta com o relatório. Qual? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um? Gente, nuvem do tamanho de um nome. Você não quer? A gente quer mais velha. Quem tem mais de 40 aí? Não, levanta a mão não. Tios velhos. Obrigado. A gente que era velha, enfim, vou fazer 49. É o seguinte, como é que é a nuvem do tamanho da mão de um homem? Você levanta as mãos para o céu, fecha assim, e coloca na nuvem. Se ela sumir atrás das tuas mãos, é uma nuvem do tamanho do homem. Gente, quais são as condições de uma chuva, uma nuvem desse tamanzinho, molhar toda uma terra? Quase que nenhuma, né? Mas não importa o tamanho da nuvem. Se é Deus que está mandando, vai molhar. Bastou, mas é uma porta de emprego pequenininha. É Deus que está mandando? Vai chover. Bastou, mas o meu salário é pequeno. É Deus que está mandando? Vai chover. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aparentemente não é nada, mas nada na mão daquele que criou tudo vai trazer peço. Esse é o Elias que viu tudo isso. Pastor Elias, sei lá, vamos consacrar que ele é pastor, só por um instante, me perdoe. Pastor Elias, cheio de unção, cheio de sinal, mas em crise. E ele deixa ali o seu moço, o garoto que viu tanto milagre do lado do seu líder, quando a coisa aperta, pergunta abaixo em termos assim, se a coisa apertava, você larga o teu pastor? Pergunta para ele, imagina. Perguntei para ele assim, você larga assim, se apertava, você amarga ele. É. Viu tanto sinal, viu tanta coisa do lado do pastor Carlinho, ei, Romualdo, aquela lona azul que fui eu que emprestei quando tudo começou. Quem diria que aquela barraca se transformou, transformou nessa igreja linda. Conhece o caráter, conhece a idoneidade. Sabe o quanto vocês ralaram, mas apertou. É o crente sombra. Sombra só aparece em tempo bom, sabe? Nublou o tempo, você procura uma sombra no tempo nublado? Não tem. Beleza, agora está sozinho. Não tem ninguém para conversar, não tem um braço direito para chorar, porque quem ele cuidou a vida toda abandonou ele quando ele mais. É. A Bíblia vai dizer que ele vai para baixo do pé de zímbulo e pede a morte. Perigente, ele não se mata, ele pede a morte. Agora perceba, alguém que fechou o céu por três anos está pedindo para morrer o ministério dele. Muito usado por Deus, muito usada por Deus, mas frustrada e frustrada pede a morte. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Deixa eu correr porque tem muita coisa ainda. A Bíblia diz que um anjo vai no deserto levar comida para Elias. Você acompanha, porque se eu for falar tudo, vai ser três horas para cá. Elias está lá dormindo, fico imaginando o anjo acordando Elias para comer. Você já foi acordado por Deus de madrugada alguma vez para orar? Gente, não tem sensação mais gostosa de ser acordado. Primeiro você, menos comigo é assim, você faz assim, olha. Tudo escuro, aí você para daquela esvaziada mental na bexiga, não é não? Para saber se você acordou para ir no banheiro. Aí você, caramba, eu não estou com vontade no banheiro. Aí você entende o teu pai te chamando para conversar. Não é aquela coisa, vamos embora, eu fui militar durante nove anos, não é dava hora, vamos embora, acorda, praga, não, 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 não. Deus quando chama a gente, chama com voz de pai. Fico imaginando o anjo chegando no ouvido, no ouvido de Elias assim, Elias, meu filho, Elias no maior deserto, ele acorda com a voz de Deus. Eu profetizo que no teu deserto você vai ouvir a voz. Ah, não posso pular não, tem que ler com você. Vê comigo só, versículo, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do pé de zímbulo. Então o anjo tocou e lhe disse, fez o quê? O que é que o anjo fala para ele? Come e levanta, é isso? Ih, minha Bíblia está desviada então. Come e levanta, é isso? Como é que está na tua Bíblia? Gente do céu, Elias está deprimido, está chateado e Deus não dá comida na boquinha dele não. Deus age assim, Elias, levanta e come, porque normalmente quem come deitado faz besteira, faz ou não faz? Suja a cama toda, se meleca toda, é ou não é? Ei, Deus poderia chegar para Elias, oh, coitadinho do meu menino, você está machucadinho, fica aqui, fica deitadinho, não, não, levanta e come. Deus está dizendo para você o seguinte, eu tenho um alimento para você, mas eu não vou pegar você prostrado, não, levanta e come. Cartungo tem uma questão, levanta e come, Deus quer te alimentar. Fala para você, levanta e... Ei, a gente quer que Deus dê comida para a gente deitado. Ah, Senhor, aleluia, dá um papá, ah, Deusinho, ah, levanta e come, porque a gente dá comida para quem come deitado é bebê. E Paulo disse, já sendo pois adulto, tem que ficar de um leitinho para você, porque você não cresce. Deus não olhou para isso como um bebezinho na fé, não, eu sei quem você é, rapaz, eu sei dar o som que eu deposei sobre a sua vida, levanta e come, glória a Deus. Pensa, meu irmão, o anjo desce do céu para trazer alimento para o profeta, que delícia, e não é só isso, olha o nível, ah, meu Deus, versículo 6, e eis que olhou para a cabeceira e estava ali um pão sobre e uma botija, Jesus não é o pão da vida, ele não é o rico que jorra dentro da gente, no deserto o anjo leva para ele quem? Jesus, que é o pão e a água, no teu deserto não vai faltar Jesus não, fica tranquilo, aí o anjo traz para ele pão, o anjo traz para ele água e termina assim o versículo 6, e tornou, não, você não está desviado, é para beber, versículo 6, levou, comeu, bebeu e fez o que? meu irmão, não é possível que depois de ouvir o que Deus está falando contigo, trazendo alimento para você, você vai voltar para a mesma miséria de vida que tu tinha, não é possível Deus trazer comida, Deus trazer bebida e você voltar a dormir, Elias recebe um presente de Deus e volta a dormir, irmão, a pergunta do céu para você e para mim é até quando? A pergunta do teu irmão é até quando? Meu irmão, o anjo veio, pastores, ele trouxe alimento, trouxe água, Elias voltou a dormir, tem gente que é assim, ele vem para um culto e recebe uma palavra, devia ele sair daqui transformado, decidido a mudar a vida dele, ele volta para a mesma vida, deixa eu pecar aqui, está filmando, agora não vou cortar não, eu vou pecar, se eu sou Deus, eu largaria de mão, ah, tu não larga não, pensa, 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 pega comigo por um momento, meu irmão, cheio de unção, enfrentou 850 homens, meu irmão, o cara fechou o céu, o cara profetizou na vida da viúva, o cara, eu vejo uma uva, não aguenta a mão de um homem, meu irmão, agora simplesmente eu venho, te alimento, você volta a dormir, se sou eu desiste, mas o bom é que Deus não desiste, diga assim, Deus não desiste, ah, versículo 7, e o anjo do Senhor voltou uma segunda, aí Deus te dando mais uma chance nessa noite, o anjo já te deu alimento de um outro dia, e aí hoje você veio aqui de novo, e o anjo voltou uma segunda, aleluia, e falou para Elias, come e levanta, sim ou não? A mesma coisa, porque se Deus está repetindo a mesma mensagem, é que da primeira vez você não entendeu, Elias, levanta e come Elias, sai dessa depressão, abre a janela do quarto, acende a luz da tua casa Elias, ou tu levanta e come e vai ficar deprimido Elias, porque um dos princípios da depressão é querer ficar sozinho, fechar tudo, cobertor, escuro, que era a morte,